Presidente da República ausculta representantes de organizações não-governamentais. Prémio Melhor Município de Angola está oficialmente criado. Saudações. Depois de auscultar os representantes de associações empresariais, o Presidente da República reservou-se à segunda-feira para ouvir as preocupações de algumas organizações não-governamentais. Em audiências separadas, no Palácio Presidencial em Luanda, João Lourenço escultou os Presidentes do Conselho Nacional da Juventude, da União Nacional dos Artistas e Compositores, da União dos Estudantes Angolanos, da Associação dos Ex-Estudantes em Cuba, do Sindicato Provincial dos Trabalhadores de Feiras e Comércio Informal e da Organização Cristã de Apoio ao Desenvolvimento Comunitário. No Palácio Presidencial, o representante da Juventude Angolana, Isaías Calunga, apresentou as boas-novas de apoio ao Executivo a nível da empregabilidade, fomento ao empreendedorismo e combate à fome e à pobreza no país. A cidade da Agropecuária da Juventude é um projeto de Conselho Nacional da Juventude que visa criar cidades em 18 províncias, fruto de morando assinado com o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário FADA, bem como Banco Bai, um na ordem de 1 bilhão e 800 milhões de Kwanza e outro Banco Bai, na ordem de 10 mil milhões de Kwanza. Onde, nessas cidades, vamos construir habitações, bem como os moradores das respectivas cidades estarão congregados em cooperativas e essas cooperativas vão explorar cada 10 hectares de terra para que, dessa forma, possamos ajudar o Executivo do Presidente João Lourenço no concernente à procura de empregabilidade, fomento ao empreendedorismo, bem como a redução da fome e da pobreza. A União Nacional dos Artistas e Compositores apresentou uma lista com nove preocupações que afligem a classe artística nacional, entre as quais, o reforço para a conclusão de um centro cultural na Tourada, em Luanda, a fim de atender várias artes. No domínio da música, no domínio da dança, no domínio do teatro, no domínio do cinema, no domínio das artes plásticas, porque aí também se pode instalar uma galeria de artes. Com os responsáveis da União Nacional dos Estudantes Angolanos, foram tratadas situações que têm a ver com a necessidade de uma maior comunicação entre os setores da educação e do ensino superior e os sindicatos de professores para evitar sucessivas greves. Um outro aspecto que aqui frisamos tem a ver com a morosidade que tem havido a nível do Inareis em homologar as várias documentações que lá chegam, bem como a nível do setor da educação, também alguma dificuldade que os estudantes têm tido, tão logo terminam a sua formação, de terem o seu certificado, as suas declarações atempadamente, para que consigam daí para frente prosseguirem com seus estudos ou fazerem outras coisas que desejam na vida. O vice-presidente da Associação dos Ex-Estudantes em Cuba, Caimaneiros, José Álvaro, manifestou a disponibilidade da sua organização em colaborar com o Executivo nos setores da saúde, educação e agricultura para atender aos desafios atuais do país. Foram abordadas fundamentalmente duas questões. A primeira prende-se com a disponibilidade e o compromisso dos associados que integram os ex-estudantes angolanos em Cuba para podermos juntos dirimirmos os desafios que o país apresenta. Para a capacitação das mulheres zungueiras, foi pedido ao presidente João Lourenço a continuidade de palestras e cursos a favor deste grupo social, um processo que já acontecia com o apoio do Programa de Formação do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, MAPTES, antes do confinamento imposto pela pandemia da Covid-19. As principais preocupações apresentadas ao presidente são as situações que as mulheres zungueiras têm passado, as dificuldades que têm encontrado nas suas vendas laborais e a farta do microcrédito, a organização do sindicato que tem organizado as mulheres zungueiras, as palestras e os cursos que temos tido com a ajuda da MAPTES, que em 2020 paralisou através da Covid-19. Por fim, o presidente da República, João Lourenço, auscultou o representante da Organização Cristã de Apoio ao Desenvolvimento Comunitário, Benedito Kessong, que falou dos grupos étnicos minoritários, que também representa. Trouxemos um bocadinho aquilo que tem sido a experiência, aquilo que tem sido algumas ações de sucesso, aquilo que tem sido, de uma maneira geral, todo um trabalho que temos que estar a desenvolver com as comunidades sãs, sobretudo na província da Huila, mas propriamente nos municípios de Cacola e de Quipongo. Representantes de organizações não governamentais, auscultados pelo presidente João Lourenço. O governo vai reabilitar 247 quilômetros de estrada na província do Moxico. A empreitada inscreve a reabilitação da via Luau-Cazombo até Lumbala-Caquengue, as estradas complementares 192, 254 e 385, bem como a estrada nacional 250. O presidente da República, João Lourenço, aprovou a celebração de um contrato de financiamento entre o Executivo Angolano e as financeiras no valor global de 299,5 milhões de dólares, incluindo 100% do prémio de seguro da Agência de Crédito e Exportação Suíça no valor de 37,2 milhões de dólares. A decisão de se proceder à reabilitação dessas estradas resulta do fato de se encontrar em acentuado estado de degradação, condicionando a circulação de pessoas e bens, assim como impedindo a expansão de trocas comerciais na zona, segundo o despacho presidencial nº 186-23, de 28 de julho. No diploma, o titular do Poder Executivo incumba a ministra das Finanças à faculdade de subdelegar a responsabilidade de assinar o acordo de financiamento. O projeto de desenvolvimento integrado da Bahia de Moçambes vai ser dirigido por um gabinete de gestão e operacionalização, abreviadamente designado por Go Moçambes, sob dependência do Ministério dos Transportes. Segundo o despacho presidencial nº 4-19, de 7 de janeiro, no âmbito do contrato celebrado entre Angola, representada pelo Ministério dos Transportes, e o consórcio Toyota Chuchu Corporation e Toa Corporation, o presidente da República, João Lourenço, determinou a criação do gabinete de gestão e operacionalização do projeto de desenvolvimento integrado da Bahia de Moçambes, designado Go Moçambes. O Go Moçambes tem como objetivo garantir uma gestão dinâmica e o acompanhamento integral do projeto de desenvolvimento integrado da Bahia de Moçambes, desde as etapas de construção até a implementação. O gabinete será responsável por coordenar o calendário de execução do projeto, analisar e propor o orçamento para a operacionalização dos terminais, disponibilizar informações consolidadas e realizar ruas de show internacional com vista à identificação de investidores. Para assegurar uma gestão eficiente e colaborativa, o Go Moçambes articula a sua intervenção com o Governo Provincial do Namib, representantes do Departamento Ministerial, responsável pelas finanças públicas, entidade reguladora do subsetor marítimo e portuário e as comissões multissectoriais designadas para acompanhar o projeto. O Prémio Melhor Município de Angola está oficialmente criado através do Decreto Presidencial nº 166-23, de 4 de agosto, que também aprova o seu regulamento. O prémio surge da necessidade de se melhorar continuamente a gestão pública dos municípios por via da promoção e valorização de iniciativas que garantam a qualidade, eficiência e eficácia da ação governativa local, bem como a integridade, boa governação e adoção das melhores práticas de administração do território. O objetivo é de incentivar a concorrência saudável entre os municípios na dinamização de ações que concorrem para a satisfação das necessidades das populações e promovam o desenvolvimento local, mediante a atribuição de distinções, estímulos e incentivos que reconheçam as iniciativas inovadoras na gestão pública municipal. O regulamento refere ainda que o prémio é de natureza social e simbólica e constitui uma forma de estimular e incentivar as melhores práticas de gestão para transformar a realidade local e desenvolver os municípios. As categorias do prémio incluem áreas fundamentais como urbanismo, infraestruturas e ordenamento do território, transporte, mobilidade e acessibilidade, conectividade, empreendedorismo e inovação, saúde e bem-estar, educação e qualificação profissional, boa governação, transparência e qualidade da execução orçamental, entre outras. O júri do prémio Melhor Município de Angola será composto por sete membros, nomeados com base em critérios como idoneidade, competência e experiência nas matérias em concurso, ao passo que as candidaturas serão apresentadas pelos administradores dos municípios e os governos provinciais. A gala de premiação será realizada anualmente no dia 10 de agosto, dia africano da descentralização e do desenvolvimento local. E os resultados serão divulgados através dos órgãos de comunicação social e do site oficial do Ministério da Administração do Território. E com esta informação colocamos ponto final a esta edição do Jornal Cipra. Voltamos a informar em próxima edição. Saudações.